E uma das coisas que foi feita ao longo dos anos foi, inclusive, fazer um sistema eletrônico de informação com cruzamento de bases de dados para poder checar se essas pessoas tinham ou não esses indícios de riqueza. E eu vou dizer para o senhor, todos nós queremos que as pessoas prosperem, saiam da miséria, como o senhor falou. Só que, e a gente não viu o INCRA, quando ele apurou isso, não foi delimitado se era antes ou depois, mas o fato de ter esses indícios já desqualifica porque é um requisito legal. A senhora falou uma coisa que é destrutiva desse parecer. Ele não conseguiu definir se a pessoa tinha sinais de estar bem de vida antes ou depois. Logo, eles não podem ser imprecisos. Se fosse médico, já tinha matado o paciente, já tinha cortado a veia do paciente, porque ele não soube dizer se o cara adquiriu, se ele entrou, ele já tinha aquele bem, ou se o progresso dele fez com que, então, indícios. Veja, que imprecisão para parar um programa de reforma agrária. Então, eu volto a dizer, a senhora mesmo disse que eles não conseguiram definir se essas condições que eles alegavam, que eram condições inadequadas, se elas vinham de antes ou de depois. É que isso foi por ocasião dessas inovações tecnológicas, que graças a Deus temos a tecnologia, todos nós temos celulares, isso traz progresso para o país, para o governo. Mas um gestor público não pode ser irresponsável. Mas a informatização, mas a responsabilidade consiste no cumprimento da lei. E a lei era clara ao dizer no artigo 21, inclusive dessa normativa. Eu conheço muitos assentados que depois de assentados viraram grandes agricultores. Nós queremos autonomia. E o TCU não soube dizer se aquelas pessoas estavam fora do critério de seleção ou de permanência. Por isso a imprecisão desse acórdão do TCU. Se fosse um médico, teria matado o paciente na jugular, esse acórdão. Porque eles confundiram alhos com bugalhos. Se ele vê uma pessoa com um carro, ele é contra o progresso dessa pessoa? Se tem propriedades, ele é contra? Se tem empresas? Os kibbutz em Israel, eles têm hotéis nos kibbutz, têm restaurante nos kibbutz, têm posto de gasolina nos kibbutz. Por que aqui nos assentamentos não pode ter turismo e mostrar uma área? Porque todas as comunidades estrangeiras que foram recebidas aqui no Brasil tiveram, têm sucesso. Vá na Serra Gaúcha, que é um belo exemplo de assentamento feito na história do Brasil, voltado à colônia italiana. Vá no Rio Grande do Sul, veja como foram feitos os assentamentos voltados para os alemães. E por que as comunidades de raiz africana não podiam ter um tratamento tão importante quanto esse? Então eu vejo um preconceito, uma imprecisão nesse acordo do Tribunal de Contas da União, que bloqueou por seis anos a vida de mais de 700 mil famílias assentadas no Brasil. Nós queremos sim autonomia. E o que me parece é que esse olhar preconceituoso que está envolto nesse acordo, que não quer. Porque não quer ver as pessoas melhor de vida. Eu não vejo movimento social como problema. A sociedade organizada é uma virtude do país. E essa sociedade, ela é organizada de cima embaixo. Tem um senador aqui, chamado Espiridião Amin, que ele é um senador muito engraçado. E ele fala dos banqueiros, como é que eles chamam? Então ele fala que são pessoas, bochechas rosadas, mãos abauladas, que vêm trazer os seus interesses aqui. E os outros não podem? O sindicato de trabalhadores rurais, urbanos, movimentos sociais, isso é uma virtude da nossa sociedade. Isso é bom. A nossa sociedade tem que ter uma sociedade organizada. Quanto mais desorganizada for uma sociedade, menor é o progresso dela. Então ele levantou uma série de questões de pessoas que já estavam em assentamentos e, portanto, têm o direito de progredir na vida. Eu conheço assentadas hoje, filhos de assentados que são médicos. Eu conheço filhos de assentados que são engenheiros. Eu conheço filhos de assentados que são advogados. Eu conheço filhos de assentados que são parlamentares. E esses assentamentos, na minha opinião, é só dar uma olhada na história do Brasil. Foi assim, zuco. É italiano, não é isso? A deputada Carolina de Toni é de Chapecó. Chapecó é fruto de grandes programas de reforma agrária que deu aquela agricultura poderosa que produz hoje no Brasil, que dá orgulho para os nossos chapecoenses e catarinenses. Então é um programa de sucesso de agricultura familiar. E, portanto, é isso que eu quero dizer. Vamos apoiar o programa de reforma agrária que foi muito importante nesse país e não foi mais porque não teve a velocidade que deveria ter tido para que esse país estivesse muito bem sucedido. Por que a Europa é equilibrada socialmente? Por que os Estados Unidos... Porque ali a distribuição foi muito mais equitativa do que aqui. Vamos continuar fazendo um negócio bem feito, equilibrado e dentro da... E aí E aí